Vamos ver se eu consigo, quando acabar. Bom, teoricamente estamos ao vivo. Se bem que demora uns 30 segundos para ter um time lag, né? Então, agora, teoricamente, tem uma pessoa assistindo. Porque eu acho que já entrou. Pessoal, só para a gente saber se entramos ao vivo mesmo, por favor, coloquem aí nos comentários. Hoje era a primeira vez que a gente botar o seu e-mail mesmo, para o professor mandar direto, né? Tem que botar um aluno para a gente mandar depois de novo, é mais fácil. Estou vivo já. Estão sete pessoas lá. Então, beleza. Então, alguém comentou aí. Está vendo certinho. Tudo, beleza. Tudo legal. Abraço aí. Então, vamos lá. Vamos começar. Essa é a live sobre o capítulo 6. Lembrar, então, mais uma vez, que esse é um projeto de extensão. O nome do projeto é Debatendo a Origem das Espécies. É um projeto de extensão que a gente cadastrou lá no Unifal. Mas qualquer aluno, mesmo de fora da universidade, pode se cadastrar para receber o certificado. E o certificado, lembrando, é por capítulo. Então, vocês vão ter um certificado por capítulo. E, lógico, no final, quem conseguir todos os certificados, pode ser um certificado pelo livro inteiro, todos os capítulos, alguma coisa assim. Então, mesmo que você perdeu, alguém tenha perdido as outras lives, pode se cadastrar. A gente, no finalzinho de toda a live, a gente diz qual vai ser a próxima, né? A próxima live. A gente está tentando fazer de 15 em 15 dias. Ok? Beleza. Então, hoje, também, só para avisar a Caeta. Oi, pai, pai. Só completar, vou passar os recadinhos, né? Eu vou colocar meu e-mail lá no chat do YouTube, para o pessoal mandar. Depois, manda para o meu e-mail mesmo, porque a gente está sem apoio hoje. Sem apoio à pauta, né? E vocês mandaram para o meu e-mail mesmo, todo mundo que assistiu. E também, se alguém assistiu os episódios anteriores e não falou comigo ainda, quem falou comigo já, eu já dei o ok, já cadastrei. Mas, às vezes, se alguma pessoa, por exemplo, que assistiu o 2, o 3, perdeu o 4, o 5 e está voltando hoje, me manda por e-mail também, que eu vou sempre efetivando as inscrições para gerar o certificado, textos aí. Então, eu vou colocar meu e-mail lá no chat e as pessoas mandam para mim. E quem puder, depois eu compartilho meu WhatsApp também, a assessoria de imprensa da Unifal pediu um depoimento de alguns alunos. Então, estou vendo aí que tem um pessoal que está desde o começo, quem está desde o começo, está assistindo vários episódios, mandar um depoimento curtinho, por áudio mesmo, de como está sendo a experiência com esse projeto, para eles divulgarem depois nas ações que a Unifal está fazendo aí, nessa época de isolamento, tá bom? Beleza. Então, vamos começar. Só lembrando, então, que a Erika, que também participa do projeto, não pôde participar hoje. Ela teve um... E aí não vai poder participar dessa live, mas ela continua participando do projeto, e nos próximos ela vai voltar, tá? Então, vamos começar... Ah, outro lembrete antes de começar. A primeira live, a live do primeiro capítulo, da parte histórica, a gente já publicou no podcast, como podcast, mas também a gente já liberou no canal do YouTube a primeira e a segunda live, tá? Então, está lá uma playlist específica do livro de origem das espécies, a gente já liberou, e provavelmente nas minhas férias, daqui a pouco, eu vou conseguir liberar os outros... as outras lives também, tá? Então, antes de começar a discussão, vou falar rapidinho um resumo do que vai falar nesse capítulo. Então, esse capítulo vai falar sobre as dificuldades da teoria. Então, o capítulo 6 é isso, né? Dificuldades da teoria. Então, ele vai falar que alguns... que algumas características que talvez sejam difíceis de explicar e sejam fontes de críticas, né? Da teoria dele, da seleção natural, e ele vai tentar explicar e rebater essas coisas. Então, nesse capítulo, ele fala de quatro críticas principais, ou quatro dificuldades principais. Então, primeiro, ele vai falar da falta das formas intermediárias entre as espécies. Então, se as espécies se originam uma das outras, lembrando que uma das novidades que ele está falando é isso. Antes, era o essencialismo, as espécies surgiram daquele jeito e nunca se modificaram. Então, se você está falando que uma espécie veio da outra, cadê as formas intermediárias entre essas espécies? Então, essa é uma dificuldade de explicar. Outra dificuldade é... E aqueles saltos que são muito grandes, né? Ou seja, eu vou dar um exemplo da asa do morcego, né? Então, ele veio do ancestral, que está muito longe dele. Então, também teria uma outra dificuldade para explicar a teoria. A terceira dificuldade seria explicar se instintos dos animais também podem ser adquiridos pela seleção natural. E a quarta e última dificuldade é... Como explicar que as espécies, quando elas são cruzadas, elas produzem também... Algumas, né? Produzem também descendentes que são estéreos. Então, são essas quatro dificuldades que ele aponta no começo do capítulo. Só que ele vai falar o seguinte... Eu vou explicar nesse capítulo, capítulo 6, as duas primeiras. A falta de formas intermediárias e esses saltos muito grandes entre os ancestrais e o atual, né? Os outros, que são... As outras duas que são extintos e cruzamento de descendentes estéreos, ele vai deixar para explicar em capítulos próximos, tá? Então, não vai explicar nesse agora. Então, vamos lá. Vamos discutir um pouco o que a gente viu nesses capítulos. Quem quer começar? Posso começar. Manda ver. Bom, começar dessa parte que ele fala, então, da dificuldade dos intermediários, que eu acho bem interessante. Segundo a teoria dele, então, a gente deveria... Seria esperado, né? Inclusive, achar as formas intermediárias entre... formas bem adaptadas, vamos dizer assim. E aí ele começa a levantar algumas hipóteses para explicar isso. E uma delas bem legal, ele dá o exemplo de, por exemplo, você tem uma espécie, duas espécies, com uma distribuição mais ou menos extensa, uma mais associada, de repente, por exemplo, a um ambiente de montanha e outra mais adaptada ao ambiente da planície, ali de baixo. E você tem uma zona de contato entre essas duas, ali no começo, no sopé da montanha, que seria uma zona de transição, onde as duas se encontram. E ali o ambiente é justamente uma mistura, né? É o que a gente chama de ecótono. E aí você teria, então, a espécie de montanha com as adaptações selecionadas, adaptações para viver em montanha, a espécie de planície com as suas adaptações para viver na planície. E nessa zona de contato, essa zona de transição, você teria formas intermediárias, seriam aquelas variáveis, aquelas formas variantes que ele falava, porque ali é uma mistura de condições. Só que, geralmente, essas formas intermediárias, elas são bem menos numerosas do que as já estabelecidas ou já adaptadas, né? Então, nesse exemplo que ele deu, do que a da montanha e do que a da planície. E aí essa quantidade, essa diferença de quantidade, as da montanha e a da planície, muito mais numerosa, em termos de quantidade de indivíduos, né? Ela está muito mais sujeita, então, a essa ação da seleção e a fixar essas características e isso se perpetuar do que aquelas poucos indivíduos nessa faixa de transição que vão acabar, a tendência é acabar, serem suplantados pelas duas formas adaptadas a esses dois grandes ambientes, né? Então, ele fala que, por conta desse raciocínio, dessa possibilidade, que para ele é bem provável, é difícil, na verdade, de encontrar as formas intermediárias, né? Porque elas são menos numerosas, geralmente você vai encontrar essas formas dominantes ou já adaptadas, já selecionadas. Então, essa é uma das explicações dele, assim. E eu achei interessante, achei um jeito com o que ele tinha na época, achei uma forma interessante de apresentar. Na verdade, na natureza, a gente encontra muitas das formas variantes, né? Mas, normalmente, é isso mesmo, quando você tem uma espécie já adaptada a um ambiente, geralmente ela está ali em maior número do que essas formas, vamos dizer assim, de transição, né? Então, para começar, comecei a discussão aí, continue. Lá, vai lá, Rogério. Uma coisa que eu achei interessante, que depois, quando eu até anotei para mim mesmo, quando eu vi o título do artigo, né, de dificuldades relativas à teoria da seleção natural, para a época, né? Do capítulo, é isso. Para a época, 160 anos atrás, né? Então, tem várias coisas que dá vontade de você pegar uma máquina do teu e falar assim, meu filho, acalma o seu coração, aquieta a sua mente, a gente vai descobrir a mutação, e tudo, todo esse tromodó que você vai fazer aí vai ser explicado depois, né? Não fica tão ansioso, mas a gente tem que lembrar que ele não tinha conhecimento, né? E ele repete vários dos temas, dá para perceber que uma angústia muito grande dele é sempre de onde vem a variação, né? De onde surge essa tal, dessa variação. Por isso que eu fico com vontade de ir lá e falar para ele, ó, a gente descobriu de onde vem, tá? Então, ele tem que ficar explicando algumas coisas, e aí ele dá essas voltas, como o que o Vinícius falou, ele faz essa explicação, e depois ele faz uma explicação para diferentes variedades, com uma explicação parecida, né? Se você tem variedades, uma variedade, duas variedades mais comuns e uma variedade intermediária, cada variedade de uma mesma espécie, né? Todas intercruzantes, sendo relativamente adaptada a um conjunto de condições, e a variedade intermediária tendo menor quantidade de indivíduos, então ela seria também suplantada pelas, digamos, duas variedades mãe que ficariam nas laterais, então, meio que por uma questão matemática, numérica, de você suplantar, porque quanto maior o número de indivíduos, maior a capacidade de ter variação e maior a capacidade de responder melhor às variações ambientais e de ter sucesso. Então, ele fica um pouco nisso, e ele fala que vai delegar para algum capítulo futuro também a ideia de que você não vai encontrar formas transicionais no tempo entre os antepassados fósseis e as espécies atuais por causa da imperfeição do registro fóssil, que é um mantra, já que todo mundo conhece hoje em dia, até mais do que batido, mas que você não tem um registro fóssil perfeito, é super imperfeito, ele fala das condições que têm que ser super específicas, e ele vai tratar isso num capítulo mais para frente, que é outra razão porque a gente não encontra formas intermediárias. E, hoje em dia, é impressionante como esse assunto volta à tona num debate criacionista raso, que ele sempre ficou apontando, mas você não tem as formas intermediárias, me dê as formas intermediárias, né? E no registro fóssil, além dele ser imperfeito, eu diria que, hoje em dia, para quem tem, assim, QI acima de 30, é uma não questão, você não vai ter formas transicionais, você não vai encontrar toda a cabeça, se você quisesse encontrar todas as formas intermediárias, sei lá, por exemplo, entre o homem e os ancestrais, hominídeos todos, você teria que ter um fóssil, um registro de cada geração, de todos, né? Você teria que ter, sei lá, 100 mil fósseis de 100 mil gerações, aí você teria todas as formas transicionais, fora disso, você está pegando, pensando aqui e ali, né? Isso me lembra, também, me remete a um capítulo do livro do Dawkins, esqueci o nome certinho, Evolução, o grande show, o show da vida, um negócio assim, que ele, o capítulo chama, ele me mostra o crocopato, porque, um argumento também dos criacionistas, falava assim, isso, olha o espetáculo da vida, porque aí ele fala assim, tem um argumento dos criacionistas que foram no canal de televisão e falaram assim, tá vendo, não existe um crocopato, um intermediário entre um crocodilo e um pato, então a teoria da evolução é furada, nossa, um argumento com uma qualidade excelente, né? E aí ele fala assim, claro que não vai ter um crocopato, né? Porque a teoria da evolução, você não tem intermediários entre as espécies atuais, as espécies atuais é uma coisa em árvore, então nunca vai ter um crocopato, vai ter um ancestral comum ao crocodilo e ao pato, que foi um peixe lá atrás, muito tempo atrás, como também não tem nenhuma forma transicional entre eu e meu irmão, nós somos ancestrais, nós somos descendentes do meu pai, que é o ancestral comum de nós dois, então não tem mesmo, então não tem um, meu irmão chama Sérgio, não tem o Rogérgio, nem o Sérgio, porque nós somos dois seres independentes derivados de um ancestral comum, então, hoje em dia até o pessoal tem o prêmio crocopato de ouro para eu descobrir isso por exemplo na internet, que é o criacionista que faz o argumento mais coió usando esse tipo de falácia, mas então é um tema que tristemente está voltando 160 anos depois e continua com os argumentos, mesmo argumentos fraquinhos, que não tem as formas transicionais, o Tildar já deu um jeito de explicar e hoje em dia a gente tem formas muito melhores de demolir completamente esse argumento. É, e você contou esse caso do crocopato, eu pensava que era um fato crocante, mas ele também ouviu uma história de uma, não sei se é uma história, se foi verdade mesmo, aquelas anedotas, e uma palestra que alguém estava dando sobre a teoria da evolução, e aí uma senhora levanta o braço e faz a pergunta que ela não consegue acreditar, não é possível que saia de uma célula e aí ficou mais complexo, aí tem vários órgãos, e aí tem órgãos diferentes, e vai ficando mais complexo até chegar na gente, não sei, como é possível lhe acreditar nisso? Aí ela falou assim, olha, você fez isso e só em nove meses, em nove meses, a gestação, essa analogia é ótima, a gestação é justamente isso, sai do nada, sai de uma célula, e torna um ser super complexo, cheio de órgãos, então, lógico, não é exatamente assim, não foi assim, mas é para se pensar, então, se você está duvidando de uma coisa, é difícil duvidar das outras, então, achei curioso essa analogia com a gestação humana, digo, de qualquer organismo, e achei legal, mas aí falando dessas formas intermediárias, é um assunto famoso, como o Rogério comentou, é até chamado, tem um nome chamado Elo Perdido, e logo depois, eu li que logo depois que o Darwin publicou, em 59, logo depois, dois anos depois, eles conseguiram achar o fóssil do Arctopteres, que é aquele fóssil que tem, que seria o Elo Perdido das aves, da ligação entre os répteis e as aves, que seria o primeiro registro de fóssil cupena, se eu não me engano, é isso, né? É. E aí, legal, então, as aves, o registro fóssil de aves, é uma, um desses registros que tentam mostrar, que é fácil de mostrar, que existem essas formas intermediárias, certinho, certinho, em todas as formas, mas vê bem essa passagem de réptil para a ave, entre aspas, porque, teoricamente, de dinossauro para a ave, que, teoricamente, ave é dinossauro, considerado dinossauro, acho que o Vinícius vai poder falar melhor sobre isso, né? Mas, vamos dizer, na linguagem popular, de um réptil para a ave, toda essa passagem. Tem também o registro fóssil de réptil para mamíferos, também tem, porque mamífero também é considerado um osso só, né? Malar, né? Mandíbula. Mandíbula. Mandíbula é um único osso dentário. Um osso dentário. E o réptil tem vários, né? E aí tem esse registro de passagem de vários ossos para depois ficar um osso só, o osso dentário aí, né? Também é um outro, é uma outra historinha, né? Que tem esses elos intermediários. E eu li também que vários, tem dois outros que são mais recentes, né? Então, lógico, a passagem de réptil para mamífero, réptil para ave, é mais, é bem antigo, comparado com esses dois que eu vou falar. São dois? Não, é um só, né? Não, é, são dois. Que é de mamífero, de cavalo para baleia, né? Então, do cavalo, para o ancestral do cavalo, para o ancestral da baleia. E tem esse registro bem legal, assim, né? Com vários, com vários elos intermediários. E aí eles falam que, por ser recente, né? Por ser grandes mamíferos, né? Eles têm, e ter geralmente em locais com a paleontologia boa, né? Desenvolvida. Então, eles tiveram essa possibilidade de ter vários desses elos, né? E aí mostra bem os membros posteriores desse cavalo ancestral aí sendo, desaparecendo aos poucos, os membros anteriores virando na madeira e o focinho, né? O nariz saindo da cara dele, o focinho saindo para em cima da cabeça ali, né? Então, como é hoje, como são hoje os baleias, os cetáceos, né? Então, é bem legal esse caminho, assim, pelos fósseis, né? Então, apesar de a maioria dos fósseis a gente ter um registro problemático, né? Mas alguns têm e o mata-pau é um registro legal. Outro, a outra é do cavalo, como é que o cavalo, vocês estão do cavalo com os cinco dedos foram, foi no final ser um dedo ou dois dedos? São três dedos e foram reduzindo até chegar em um. Ah, então. Tem todas as passagens, tem todos os fósseis intermediários mostrando essa redução. É, então, isso é muito legal, né? Então, muitas vezes tem o desconhecimento de quem não quer acreditar, é criacionista, tudo, mas também, às vezes, falta um pouco, talvez, da gente ficar divulgando mais esses casos que são bem didáticos e ilustrativos, né? Desses elos intermediários, né? Acho que é bem interessante. Não sei se o pessoal que está assistindo aí já ouviu falar de alguns desses casos aí intermediários, intermediários, e aí dá uma, quem souber, comenta aí, ah, eu já ouvi o caso da baleia, já ouvi o caso do cavalo, alguma coisa assim, que eu acho que é legal. E se souber outro caso também, comenta aí para a gente poder falar aqui durante o episódio. Mas vai lá, fiquei falando demais aí. É, o que o, o lance que o Rogério falou aí, que na verdade, o que a gente tem de dificuldade técnica é em apontar exatamente quem é, né, um ancestral físico, né? Ancestrais, é lógico que todas as linhagens partem a partir de um ancestral, você tem as formas intermediárias, o Flávio deu alguns exemplos aí, o problema todo é indicar, assim, fisicamente a tal póssio, tal indivíduo é que originou, é que é o ancestral dessas outras linhagens, você não tem uma precisão porque você não tem uma máquina do tempo para voltar lá e ver exatamente a hora que aquele ancestral se dividiu, ou, enfim, originou os seus descendentes e não é um fato, assim, isolado ou único que vai formar uma espécie, geralmente, né? é um processo que leva gerações, né? Então, por isso que não existe tecnicamente, assim, o momento exato onde você vai ali e aponta, esse aqui é o ancestral que originou. Lógico que existe uma representação disso, que é a da árvore lá, que o Darwin fez bem, né, o esqueminha, que são, hoje em dia, chamados de cladogramas para mostrar essa representação, para tentar recuperar essa história evolutiva. mas, tanto é que quem trabalha com cladogramas, que são os chamados cladistas, eles não se preocupam em nomear esses ancestrais fisicamente, falar, ó, esse aqui é o fóssil tal, isso é uma preocupação, às vezes, de alguns paleontólogos ou de algumas pessoas que querem fazer isso, mas isso não é, na verdade, uma hipótese que seja testável, não dá para a gente testar essa hipótese, nunca vai ter certeza se exatamente aquele fóssil originou uma linhagem seguinte, ou ele teve imediatamente antes do ancestral ou imediatamente depois do ancestral, né, então, existe essa dificuldade teórica, mas isso não quer dizer que não tem os ancestrais, né, e que você não tem essas formas intermediárias todas, o único problema é justamente numa faixa de tempo você querer estabelecer isso, é muito difícil, porque geralmente as linhagens já estão vamos dizer assim, divergentes, né, quando você encontra são as coisas diferentes e às vezes você encontra formas intermediárias nessas condições, nessas situações que o Davin exemplou, que o Rogério também falou, mostrando que a coisa não é tão estabelecida, assim, tão estanque, mas de qualquer jeito é fascinante, e ele pensar nessas coisas todas naquela época sem ter todo o referencial teórico que a gente tem hoje, né, outra coisa que ele colocou nessa parte sobre os intermediários é com relação aos órgãos muito complexos, né, ele dá o exemplo ali do olho, poderia ser uma crítica, né, algumas pessoas certamente já levantaram isso, como é que o olho, uma estrutura, com a complexidade que ele tem, como é que ele vai surgir, né, cadê as formas intermediárias todas e essas formas para elas aparecerem é porque de alguma forma elas têm que ser vantajosas em relação à forma anterior, né, para elas irem sempre se perpetuando e continuando essa tendência de seleção, né, que vai cada vez ficando um olho mais complexo, mais desenvolvido. E o Darwin, mesmo com todas as limitações e dificuldades da época, ele descreve perfeitamente bem, vai dando vários exemplos, desde invertebrados com um nervinho lá, uma percepção de claro e escuro, né, a formação de lentes bem rudimentares, um pouco mais enervadas e como isso vai ganhando complexidade e dá para você ver na verdade, você imagina o contínuo todo dessa estrutura a olho, né, bem legal, ele mostra exatamente com esse exemplo que sim, que você tem formas intermediárias que são vantajosas também, né, um bicho que entre não enxergar nada e já enxergar padrão de claro e escuro, você vê um predador, por exemplo, forma uma sombra em cima dele e isso já é suficiente para ele se esconder, isso já é extremamente adaptativo, ele não precisa formar uma super imagem nítida se aquilo já confere uma resposta adaptativa vantajosa, quem tem isso já está melhor do que quem não tem, então é uma característica que vai se perpetuar e vai passando para os descendentes e coisa e tal, então é um exemplo bem bonito de um órgão extremamente complexo, porque o olho é uma estrutura bem complexa e ele consegue mostrar isso, então bem legal. Só finalizando porque a questão dos intermediários e para talvez o pessoal ficar claro, eu pensei em um exemplo daqui para frente, como você nunca vai ter, você vai encontrar exatamente aquele fóssil que é o fóssil de transição como o Vinícius falou, a gente, sei lá, eu estava pensando em algum grupo que as pessoas conheçam, imagina, sei lá, os canídeos todos, os felinos todos e que de repente chega algum, sei lá, a espécie humana se extinga e daqui a, sei lá, 20 bilhões de anos chega um alienígena aqui e vai estudar e ele acha, tem lá toda uma série de seres que foram derivados desses felinos, mas foram derivados unicamente, vamos supor, da jaguatirica e ele não tem nada, ele tem um registro fóssil, não tem uma jaguatirica no registro fóssil, mas ele vai achar um gato do mato, ele vai achar uma onça parda, ele vai achar outros bichos que estavam pertencentes àquela diversidade daquele momento e daquele grupo uma das espécies deu origem por modificações a um outro grupo lá na frente, então você vai achar alguns pedacinhos do quebra-cabeça de uma diversidade que existia num tempo X e que provavelmente outros animais, espécies, irmãs, gêneros e irmãos que deram origem à variação futura, então a gente nunca vai achar exatamente, pode ser sequiá, mas é muito difícil achar aquela espécie que estava exatamente na linha de ascendência e descendência que vão dar origem à espécie atual. E aí pegando o gancho também falando da questão do olho, isso é uma questão que volta também até hoje nos argumentos criacionistas porque já na época tinha um reverendo famoso que o Darwin se batia muito, quer dizer, era um livro famoso na época, o Pele, que tratava dessa questão do olho e sempre vem essa ideia do relogioeiro, a analogia do relogioeiro, que você não pode ter um órgão tão perfeito como o olho e a analogia que eles faziam era um relógio sem que haja um relogioeiro por trás, então o relogioeiro por trás do olho seria o criador. Esse argumento já existia na época e continua existindo hoje e aí o Darwin começou a desmontar com alguns argumentos e hoje a gente sabe que na verdade a gente não tem um olho perfeito, a gente tem, o olho surgiu independentemente várias vezes, tem vários tipos de olhos e aí começando aquilo que o Vinícius falou, você pensa se uma célula fotossensível, depois disso você pensa assim, bom, se de repente criou uma camada de cutícula em cima dessa pele abaulada, isso aí já começou a concentrar a luz, então melhorou um pouquinho. Se de repente essa camada encheu de água, melhorou mais um pouquinho e aí assim com pequenas modificações você pode gerar a estrutura complexa do olho é realmente fascinante, mas o princípio básico de funcionamento você pode fazer aquela brincadeira com criança, de uma caixa de sapato, um furinho e aí você forma uma imagem do outro lado, então basta você ter uma bola com um furinho, então assim, tem jeito de você ir pensando que cada etapa desse processo gera vantagem para o seu portador mais do que os outros membros da população e isso vai sendo selecionado ao longo do tempo, então dá para você clicar um olho, dá para você clicar um ouvido e não sei não, mas se o pessoal está vendo aí uma estrutura tão perfeita, tão perfeita que dois terços, 66% dos membros desse painel aqui estão, então é tão perfeito a gente está tendo que usar um negócio aqui para poder enxergar direito, né? Os meus são bem perfeitos. Mas eu diria, se eu estivesse na savana daria muito bem para ver se um guepardo estava correndo atrás de mim ou um leopardo e eu tentar subir em alguma árvore para fugir, né? E se você conseguisse distinguir a árvore, né? O leopardo ia subir, o leopardo ia subir atrás, porque o leopardo sobe na árvore. É verdade. E se não fosse um cáxis, né? Ah, essa não era bem. Eu vou aproveitar o gancho que vocês falaram do olho da segunda dificuldade que ele fala, que a gente já entrou na segunda dificuldade. A primeira são os intermediários, né? E a terceira seria esses saltos, né? Que teoricamente pareceriam saltos, né? Órgãos muito complexos, né? E a gente está... Como é que pode ser... Tem que ser um salto e não um gradual, porque não teria uma serventia, vamos dizer assim, entre elas. Eu acho muito legal, um dos livros que eu acho... Um dos livros mais legais que eu já li. Eu já vou fazer a indicação aqui, que der certamente... Aqui, ó. A indicação do... Opa! Saiu aí? Saiu. A indicação do livro que chama A Escalada do Monte Improvável, do Richard Hawkins, né? E ele fala exatamente sobre isso. Ele fala sobre esses órgãos, né? Que são muito complexos e descreve passo a passo como seria a vantagem de meio olho, né? Vamos dizer assim. Ele fala do olho, da asa e do um dertero que eu não me lembro. Já faz muito tempo que eu li. Mas eu acho que legal. Quem está... E como é um tópico que, como eles falaram, volta muito em conversas contra a evolução é um tema interessante e um livro interessante de você ler para ter mais argumentos, né? Para... Para mostrar mesmo, né? Porque às vezes a gente está falando... Vai debater com pessoas que são mais cabeçaduras. Não quer saber? Não vale a pena debater, né? Mas às vezes são perguntas genuínas de pessoas que querem entender um pouco melhor e têm essas dúvidas que são dúvidas normais, né? E é legal você ter essas histórias e ter essa... esse recurso aí para mostrar. Porque uma das coisas que ele fala nesse livro também e o David pincela um pouco nesse capítulo é que às vezes a gente tem... A gente olha muito com o antropocentrismo, né? É isso mesmo, né? Acho que eu falei certo. Que é com a nossa visão, com o nosso viés do que a gente acha que serve aquele órgão, né? Então, às vezes aquele órgão originalmente nem foi selecionado para essa função. Foi selecionado para outra função que acabou servindo mais para frente como vantagem em algum outro momento, né? E ele dá um... O próprio Darwin nesse capítulo 6 dá um exemplo de uma palmeira trepadeira, né? Que ela tem uns... umas estruturas que eu esqueci agora quais são as estruturas. Uma gavinha, uma coisa assim. Ela não chega a ser gavinha ainda. É uma... Esqueci o nome da estrutura. mas que não é a gavinha do maracujá, né? Que é especializada para subir, né? Ela tem escamas, né? Tem escamas que são para outras coisas, proteção de gema, né? Essas coisas todas. Mas que acabou essas escamas dando vantagem, ela usando essas escamas que cresceram muito por algum motivo, usando essas escamas para se apoiar e acabar se enrolando nas árvores. Isso levando vantagem para atingir espaços luminosos que ela estaria... não conseguiria atingir no sub-bosque, né? No meio da floresta. Então, não era a função da escama virar uma gavinha, né? Uma escaladora, né? Mas ela acabou por ter essa... por ter essa escama e por ter uma variação dentro dessa escama, aqueles indivíduos que tinham escamas que proporcionavam se segurar nas árvores levaram vantagem e acabaram sendo sendo selecionados, né? Ao longo das gerações. E aí, eu estou falando isso porque, voltando então os órgãos, a asa, que no começo que é uma... a gente... para voo, né? A função é para voar, para se deslocar através do voo, né? Num nicho, né? Num ambiente pouco explorado antigamente. Podia ter outra função. Então, a função podia ser uma meia asa, um pouco de asa, pegar o inseto, né? Ajudar a ter uma... um aumento da área para... na hora da corrida dos insetos que estão voando, as aves, por exemplo, aquele dinossauro, na verdade, conseguir pegar o inseto, né? Bater e entrar na boca ou dar uma pequena planada para ele ficar um pouquinho... sustentar um pouquinho mais no ar e ele conseguir pegar mais alimento. Então, não necessariamente a função... Ela foi selecionada para essa função de grandes deslocamentos pelo ar, né? Então, pequenas vantagens, essas... é fácil de entender ou de se concentrar em pequenas vantagens que vão se tornando, vão se acumulando e no final vai formar uma estrutura tão complexa e que faz funções impressionantes como aves que conseguem fazer migrações hemisféricas, né? De norte, do norte no inverno para o Equador, né? Para a época do verão, né? Então, acho que é legal, interessante. É, pegando um pouquinho de... Pana, pode falar, Rogério. Não, vai ser mesmo, Vinícius, pode falar. Pegando carona nisso daí, no exemplo mesmo que você falou ali entre os... a linhagem dos répteis e a linhagem de onde vieram os mamíferos que é a chamada linhagem sinápsida que eles têm um ancestral em comum, né? Os... o registro fóssil tem várias fases intermediárias, é bem documentado, isso é bem bonitinho, essa história da mandíbula formada por um osso só em nós, mamíferos, né? É porque ossos que faziam parte da mandíbula dos ancestrais, dos mamíferos e dos répteis ali, no caso dos mamíferos, esses ossos, eles migraram para o ouvido e foram formar lá os três ossículos que a gente tem lá, o martelo, a bigorna e o estribo. Só o mamífero que tem esses três ossículos dentro do ouvido e são ossículos da mandíbula. Nos ancestrais, você tem todas as fases intermediárias onde você vai vendo esses ossinhos reduzindo, indo para a parte mais posterior da mandíbula e aí quando chega na linhagem dos mamíferos, que o registro fóssil dos primeiros mamíferos também é razoável, um dos grupos de vertebrados que tem mais registro fóssil, até por conta da dentição, que é bem resistente, então fóssiliza mais fácil que de outros grupos, então é bem conhecida e aí você consegue ver a transição e ver aí sim, a partir da linhagem dos mamíferos, esses três ossículos estabelecidos no ouvido. Então, eles têm função para a gente hoje na detecção de som, mas originalmente formavam a mandíbula, serviam para morder, para mastigar, compunham a maxila inferior ou mandíbula. Então, é um exemplo também que já foi dado aí, que é bem legal. Agora, o que eu achei mais legal nessa leitura desse capítulo aí foi quando ele falou dessas características, falou das estruturas complexas, mas pegando também carona no que o Rogério já levantou. Ele já reconhecia sinais de quando você tem estruturas complexas, mas não necessariamente advindas de um mesmo ancestral. E ele dá o exemplo do olho mesmo, ele compara o olho dos cefalópodes, lá do povo, da lula, com o olho dos vertebrados. São dois olhos bem complexos, os cefalópodes têm olhos bem desenvolvidos para um invertebrado, grandes, inclusive, para o tamanho de corpo deles. Mas a gente sabe que são surgimentos independentes, como o Rogério falou. São olhos, servem para visão, tudo, mas molusco e vertebrado não são grupos próximos. A gente é aparentado, mas lá atrás no tempo, tem um ancestral comum muito lá para trás. Então, a história do olho dos cefalópodes é uma, a história do olho dos vertebrados é outra. E ele já teve essa sacada e ele vai mostrando evidências de por que que o olho não é exatamente o mesmo olho nos dois grupos distantes. Então, olha a visão dele, essa história, essa relação de tempo, a relação de ancestralidade, mas uma ancestralidade muito lá atrás e, às vezes, tem coisas que você herda dessa ancestralidade lá atrás. Outras coisas, não. Outras coisas são mais recentes, são heranças mais recentes. Então, que é a tal da convergência. Ele não chamou desse nome, esse nome foi cunhado depois. O Willi Hennig, um alemão lá, chamou isso de homoplasia. São surgimentos independentes, linhagens independentes, não por conta de um ancestral único, exclusivo. e é muito interessante. Asa de ave e asa dos mortegos é também. Oi? Foi, Flávio? Ele falhou sobre órgãos análogos. Para mim, falhou. Ele fala sobre órgãos análogos. É. E depois é chamado de homoplasia, e a convergência é um dos tipos de homoplasia, tem mais de um tipo de homoplasia. E às vezes são respostas adaptativas que acabam parecendo a mesma coisa, ou a mesma função, mas não tem a mesma herança imediata em termos de ancestral. e às vezes é difícil de distinguir isso. E ele já teve essa sacada naquele tempo, mesmo sem todos os conceitos por trás disso. Só não deu esse nome exatamente, mas já reconhecia isso e viu sinais, outros sinais para evidenciar esse tipo de coisa. Então, achei uma sacada muito legal. Não sei, Flávio, antes de se passar para algum outro tópico, eu queria deixar registrado aqui que o Vinícius é um vira casacas. Só foi a Érica sair e ter a defensora do Wallace e ele já passou para o nosso time, você viu, né? A minoria já começou a se bantear, beleza? Na última live, a gente não citou o Wallace, só eu percebi, só não comentei. Para não falar que eu citasse o Wallace, a gente estaria citando. Foi a única live que a gente não citou o Wallace. E nessa, eu também não ia citar você que está falando. Mas se quiser, eu defendo. Aliás, eu estou decepcionado, cara, no nosso bingo a gente não vai marcar nada, porque não tem o pombo cabalhota, cara. Poxa, eu não ia comentar isso. Eu perdi. Ele sentou o Wallace, mas não tem o pombo cabalhota. Ele não tem pombo. Eu falei, não, eu voltei aqui, não, não estou achando pombo. Peraí, ele errou aqui, cara, eu acho que imprimiu errado esse negócio aqui. Não deixou o pombo. Agora, uma coisa engraçada para o pessoal, a gente comenta também, depois no finalzinho, eu queria comentar mais um pouquinho sobre as versões dos livros e das traduções. Esse exemplo que você falou das gavinhas e do olho do cefalópode, como eu estou lendo uma tradução da primeira versão, da primeira edição, não tem, não tinha. Vocês acham que estão lendo da sexta, então, isso aí, algumas modificações. Eu falei, onde é essa esfera de gavinha que eu não li, da palmeira e tal, do cefalópode também não tem. Claramente, na sexta edição, ele já responde várias das críticas, que foi vendo ao longo das edições. Então, é uma das vantagens, vamos dizer assim, mas é uma das desvantagens também que ele fala sobre outras coisas que não caem muito bem. Por isso que o pessoal fala um pouco, pega na original lá, na primeira, no máximo na segunda, porque não deu tempo para ele mudar muito, que foi mais uma reimpressão do que uma edição, mas é difícil. Mas é legal depois fazer aquele documentário das edições. Eu não sei se faz agora ou deixar para o final, para o último capítulo. É fechamento, né? É, melhor. Mas deixa eu citar uma coisa que eu acho interessante. Primeiro, ele cita de novo o uso e desuso, né? Então, uma das coisas do bingo está aí. Então, ele cita o uso e desuso aí com uma explicação da evolução também. Então, aquela coisa de quem acha que ele só inventou é a Lamarck contra Darwin, não, é uma gradação, né? Vai saindo do Lamarck e vai sendo uma coisa específica dele. Se bem que, eu falava isso aí, ele cita mesmo o uso e desuso, mas eu acho que, eu entendo que é mais no contexto dele de falar assim que a gente não entende toda a fonte de variabilidade. Então, ele fala muito do atalho das correlações de crescimento, da seleção sexual, que até ele nem dá um tanto peso assim, ele mesmo talvez melhoraria a teoria depois, e de, tem mais uma outra causa de variação, mas ele sempre bate na tela, que para a seleção natural, tem que, assim, no meio do capítulo tem um negócio lá que ele fala assim, ah, mas isso aqui é erudável e é isso aí que é necessário para a seleção. Então, talvez, para explicar, a variação. É uma base. Mas ele não descarta, né? É engraçado. Existe lá o desuso, né? Como se fosse uma das fontes de variação, né? Então, eu acho, mas é legal mostrar que não é um preto e um branco, né? É um caminho, né? Isso vai ser um caminho e a própria teoria da evolução também tem esse caminho que começa aqui no Darwin e aos poucos vai mudando, né? Mas uma coisa legal que eu acho, eu não sei se foi problema da tradução, pode ser, mas é um jeito de contar, de escrever ou de falar que a gente fala muito isso. A gente tende a falar desse jeito que é uma visão fatalista, uma linguagem fatalista, né? E que, às vezes, a gente está explicando isso para alguém leigo piora a situação, faz uma outra, faz uma outra, um outro entendimento da evolução. Uma intenção, você vai falar uma linguagem intencionalista, assim, eu percebi isso. Finalista, uma linguagem que tem um final, assim, tem uma tendência. Uma intenção. É, intenção, intenção. Ele fala assim, posso ilustrar o que quero dizer supondo três variedades de carneiro. Então, aquela explicação que o Vinícius estava falando, né? Aí ele vai falando não sei o que, e aí ele vai falando assim, os habitantes da região estão todos tentando com igual determinação e habilidade melhorar seus rebanhos. Então, é como se estivesse, eu sempre brinco quando começa essa discussão, é como se os rebanhos estivessem se reunidos e falaram, galera, não está dando não, vamos tentar melhorar aí, vamos tentar evoluir, porque assim a gente vai perder para os habitantes lá da montanha, né? Então, não tem isso, ninguém está tentando melhorar o rebanho, né? Ou o indivíduo tem aquela variação, tem uma variação, todo mundo tem uma variação, o indivíduo tem uma variação que dá ele uma vantagem naquele momento por algum motivo específico e ele acaba sobrevivendo ou tendo mais filho que outros e essa variação passa para a próxima geração e se por acaso ela continuar sendo boa, ela também vai ser, os filhos deles também vão ter essa variação e também vão ser selecionados, vão ter mais indivíduos ou não, não tem uma intenção, eles não estão querendo melhorar, né? A seleção é individual, naquela variação individual, então, é engraçado, não sei se foi a tradução, tem vários problemas aí de tradução, talvez dá uma pincelada hoje, né? E a gente finaliza melhor essa coisa da tradução, não as traduções no último episódio. Ô Flávio, mas eu acho que não é... É uma das coisas importantes. Acho que não é tradução, não. Eu lembro do... Acho que foi no primeiro capítulo, quando ele está apresentando pela primeira vez, ele inclusive chama atenção para isso, só não chama de linguagem finalista, ele usa um outro termo lá, pelo menos na edição que eu li. E... Mas ele dá exatamente essa ideia, assim, às vezes a gente usa a terminologia, parece que a natureza, ele vai dar o exemplo até da natureza, parece que a natureza tem uma intenção, né? Parece que é ela que está fazendo aquilo intencionalmente, como se fosse uma, sei lá, uma entidade. Deus, né? E aí ele dá o exemplo de explicações que na época talvez fosse corriqueiro, de, sei lá, um fenômeno físico onde o cara está falando da propagação da luz e aí ele pega e fala como se a luz também tivesse essa intenção, como se fosse uma entidade com vontade própria. Ele dá um exemplo parecido, alguma coisa desse estilo, assim. E aí ele fala assim, a gente sabe que não é assim, isso é um recurso de linguagem, mas é muito difícil de você evitar, e chega a ser até um recurso que ele considera didático para se fazer entender. A gente sabe que não é assim, mas é que isso, ele acredita que facilita o entendimento. Às vezes, facilita essa má interpretação que nem você falou, que as pessoas às vezes podem achar que tem mesmo uma intenção por trás. Mas eu acho que não é problema de tradução nesse caso, não. Acho que até ele tinha essa noção mesmo. Talvez fosse uma linguagem comum desde aquela época, e às vezes a gente se vê caindo nessa armadilha dando aula, às vezes a gente fala sem querer e usa uma linguagem finalista que não ajuda, na verdade. mas eu acho perigoso, a gente usar na aula de biologia já não é tão legal porque confunde muito o aprendizado, pode confundir um pouco o aprendizado no começo, mas usar fora da biologia eu acho fatal, porque já tem essa dualidade de se é que existe mesmo, já é um pouco mal compreendido. Então a gente ser um pouco mais cuidadoso nessa linguagem e até um pouco mais didático, só que é difícil, a gente está falando, a gente já está acostumado a falar, é a mesma coisa da gente tentar evitar de falar alguns nomes que para a gente, nomes de grupos taxonômicos, que para a gente já é comum, de adiar o lepidóptero, o que é lepidóptero? É coleóptero, alguma coisa assim que a gente acaba soltando. Mas eu acho legal a gente prestar atenção e aí falando com quem está ouvindo também, a hora de explicar para um amigo que quem é biólogo, quem é biólogo, as perguntas são esse é biólogo? Que doença é essa? Eu estou com problema no cotovelo aqui, é biólogo médio, ou então esse é biólogo? Que coisa é essa aqui? Que bicho é esse aqui? Explica da evolução, saber de tudo. O que é vírus? Vírus é vivo ou não é vivo? Então, vira e mexe, vão te perguntar sobre evolução e aí na hora de explicar, não cair nesse jeito de explicar, tentar explicar de um jeito mais didático. Alguém quer falar alguma coisa? Uma outra coisa para comentar, mas pode falar. Não? Uma outra coisa que ele fala... Eu estava aqui do lado tentando achar uma outra citação do que você tinha falado, que ele usa uma linguagem intencionalista, e eu podia comentar que tem um trecho, e depois eu não sei se é o pronome de tradução, porque eu achei de novo nesse capítulo que eu estou, eu li só por causa de ser mais fácil, mais rápido ler em português, mas muitos erros de tradução, então, aquilo que eu não recomendei na live passada, continuo, descomo a recomendação negativa. Mas tem um trecho, espero que não seja erro de tradução, que me parece que ele defende seleção de grupo, que hoje é uma coisa que a gente já considera-se como um mecanismo que se for verdadeiro, é muito raro, em condições muito específicas, e boa parte dos biólogos revolucionistas não concordam. Então, o trecho é o seguinte, ele está falando do fato esquisito das abelhas e algumas vespas morrerem quando elas espetam o ferrão, e que isso não faria muito sentido. Aí ele coloca assim, se o poder de aferroar é útil à comunidade como um todo, então ele preenche todos os quesitos de seleção natural, por mais que causa a morte de alguns de seus membros. Eu falo assim, mas isso aí dá contraditório com o que você falou antes, então quem tem essa característica morre e digamos que quem não tem viveria, então parece que ele fala assim, porque vai ser bom para o grupo, para a comunidade, que é o termo que ele usa aqui, então não sei se ele estava pensando no fato de só ter um indivíduo reprodutor, que é a abelha rainha, então você tem essas ideias talvez de ser um super organismo ou não, mas enfim, eu pus até do lado do meu livro aqui e escrevi Seleção de Grupo e Interrogação, porque ele é uma frase meio esquisita também. Nem tinha todo o conhecimento daquele, do sistema sexual das abelhas, que você defendendo a rainha, você defende três quartos do seu genótipo, que é muito mais do que, então teoricamente e evolutivamente teria essa vantagem, essa discussão toda, ele não sabia disso, então sei lá o que ele quer falar com isso. tem uma outra crítica que dá para fazer para ele também, mas lógico, ele não tinha como saber, mas é legal chamar atenção, porque muita gente confunde e às vezes até os alunos que estão assistindo não sabem ou não entenderam muito bem em alguma aula que eu dei, que ele fala da bexiga natatória e do pulmão como se o pulmão fosse derivado da bexiga natatória, a bexiga natatória é um órgão dos peixes, dos peixes ósseos e serve para regular, tem outras funções, mas a principal função é regular o animal na altura dele na coluna d'água ou a profundidade dele dentro da coluna d'água, por diferença de pressão, e é um saquinho que se enche e esvazia de gás, tem lá tipos diferentes, enfim, mas basicamente, resumidamente, é isso, a bexiga natatória. E os pulmões, todo mundo sabe o que são e para que servem. E como os peixes vieram antes de outros grupos terrestres, era bem normal, bem natural naquela época acreditar que o pulmão podia ser derivado da bexiga natatória. Hoje em dia, a gente sabe que não e que tem registro fóssil com evidência de pulmão antes até dos peixes cartilaginosos, dos tubarões, das raias, já em grupos anteriores. Então, na verdade, tinha pulmão primeiro, depois surgiram peixes cartilaginosos sem pulmão, porque não tem nenhuma evidência de peixe cartilaginoso com pulmão, depois surgiram os peixes ósseos e é quando surge a bexiga natatória e depois você tem de novo a bexiga natatória e algumas linhagens, muitas linhagens com pulmões, que é uma coisa que muita gente não sabe, e tem vários peixes que têm pulmões, tem inclusive um grupo dos peixes pulmonados, aqui no Brasil a gente tem a piramboia, um peixe que parece uma enguia que tem pulmões, respira por pulmões, e depois vem a linhagem, as linhagens terrestres, mesmo de vertebrados, pulmonados. Mas ele não tinha essa consciência na época, então ele fez uma analogia ali que era até esperado também, se tivesse nascido na época dele, imaginaria a mesma coisa. Aí veio o registro fóssil para desmistificar um pouquinho essa sequência evolutiva que fazia todo sentido naquela época, hoje em dia a gente já sabe que não. Pior que registro fóssil de parte mole, é difícil, né? É, mas é que ficou a impressão do que seria a câmara da cavidade pulmonar, com todos os vasinhos ali, tudo, na parte interna desse fóssil. Então eles acreditam que era um pulmão, tinha muita evidência para ser pulmão. Então às vezes acontece, o registro fóssil é falho, mas de vez em quando tem uns achados desses aí, que nem o arqueopterix, que nem um pulmão lá antes dos peixes catilaginosos e coisas do tipo. ele fala em peixe, ele fala, tem uma parte também que ele fala que tem algumas estruturas que ele mesmo não consegue responder que é aquela parte do peixe elétrico, como se chama isso? Os órgãos produtores de eletricidade. De eletricidade, isso. Naquela época eles também não sabiam, a gente sabe, ele chega até a falar alguma coisa, é meio parecido com o músculo, a gente sabe que os órgãos que geram eletricidade, aquela raia torpeda, aquelas raias que dão descarga elétrica, a gente tem o poraquê da Amazônia, que dá uma descarga até violenta, pode apagar um ser humano, e a gente sabe que são músculos modificados, músculos, qualquer músculo, quando faz qualquer contração, gera uma descarga elétrica mínima. Então tudo a ver, o órgão elétrico ser um músculo modificado, mas extremamente modificado e às vezes capaz de dar uma descarga até alta, a do poraquê chega a 600 volts. Então, mas naquela época ele também não sabia, mas ele foi sincero, legal ele colocar até umas coisas que a gente não sabe, não consegue explicar, parece um pouco um músculo, mas não sei muito bem, uma coisa assim ele coloca lá. Interessante, a gente lê uma coisa hoje em dia, que a gente tem a coisa mais já estabelecida, e naquela época sem ele ter nenhum dos elementos que a gente tem hoje, ainda assim, você vê que ou ele não arrisca porque não sabe mesmo, ou ele joga uma hipótese lá, às vezes tem alguma coisa plausível, às vezes não tem, mas é legal, é curioso ler uma coisa fora da sua época. e às vezes serve de guia para outras pesquisas, o cara serve de guia, não tem nada explicado sobre esses órgãos elétricos, ele fala também dos órgãos de insetos, isso é biluminescente, que ele fala, que é órgãos produtores de luz, é. E uma terceira coisa que agora não estou me lembrando lá, que é também de insetos, se não me engano, que é difícil de, que ele não consegue explicar, ele dá algumas explicações, as hipóteses, assim, é legal. Também, outro tempo, o espaço, o livro, tem o espaço, quem quiser, diferente de hoje, mas é interessante. Mas acho que... O legal disso, para o pessoal que está ouvindo aí, é que é um belo exemplo naquela época, já do que é ciência, a ciência não consegue explicar tudo, mas algumas coisas ela se propõe a explicar, então ele ali, naquilo que ele conseguia, ele tentava mostrar o raciocínio com base na seleção natural. Aquilo que ele não entendia ou não conseguia estabelecer a ligação, ele foi sincero de dizer, ó, que para mim isso é um mistério ainda, né? É interessante, é sempre baseado em fato, né? Sempre baseado em evidência e as especulações também fáceis de você, fáceis não, mas plausíveis de serem testados, né? Acho que isso é uma especulação que é difícil de ser testada, então é importante colocar tudo que ele põe lá, está bem redondinho com coisas que ele, mesmo que sejam evidências anedóticas, poucas, poucas, o N baixo, ou alguma experiência específica que ele fez em casa, ou alguém... O relato de um especialista, um outro cara que é especialista no grupo, mas que observou aquilo e documentou para ele, ele cita o cara, cita a fonte, às vezes ele não viu, mas o cara, uma outra autoridade no assunto, relatou aqui. Eu não vi esse filme, mas a minha mulher viu? Foi pulando. Foi pulando. Legal. Cara, eu acho que era basicamente isso, esse capítulo, não sei se vocês têm mais alguma coisa para falar, antes da gente abrir para as perguntas, se tem perguntas, se eles leram. Eu já coloquei lá, se o pessoal quisesse fazer alguma pergunta, Flávio, acho que talvez a gente possa comentar rapidinho para não ficar muito longo, ele gasta um tempão no capítulo também falando sobre órgãos de aparentemente menor importância, que você, às vezes, fica difícil você argumentar a favor da seleção natural por uma coisa que você fala assim, isso aqui parece que não tem utilidade, ele dá uns exemplos meio bons, tipo assim, parece que o rabo da girafa, por que a seleção natural vai se ocupar de alguma coisa que parece que só serve para espantar mosquito? E aí fala assim, bom, eu tenho, e ele também não responde muito isso, fala assim, eu tenho dificuldades com isso aí, apela para trás as correlações de crescimento, e só o ativo. Eu preciso interromper, mas imagina só o saco que devia ser todo mundo perguntando, ah é? E o pelo da orelha do gibão? Para que serve? Para que serve? Então, explica aí, quero ver. E a unha encravada do, sei lá, antílope, não sei o que, quero ver, explica aí agora, explica a seleção natural. Putz, a igreja deve ser um saco. Aí fala, não interessa, né? Não, mas o curioso é que algumas das respostas que ele deu, é que são várias, até hoje, fala assim, tem, primeiro, que as adaptações não são perfeitas, ele já fala isso, a gente sempre, não existe essa perfeição. É o que é melhor, tipo, aquela frase, é o que tem para hoje. É o melhor das outras alternativas, as outras alternativas era tudo pior. E as outras explicações que ele dá, correlações de crescimento, que ele chama que, assim, uma modificação em uma parte, às vezes, obrigatoriamente, tem que gerar modificações em outras, são explicações que a gente, às vezes, ainda dá hoje em dia, e depois o Flávio vai colocar aí um artigo que eu lembrei, um artigo clássico, bem antigo, eu, a gente discutiu ele na minha graduação, foi só cinco anos atrás, mas é... Aham. Juro que o Darwin, ele tomou o trote do Darwin. É, foi bicho do Darwin, o cara. E, na verdade, esse artigo, o pessoal fala assim, é um artigo clássico dentro da área de biologia evolutiva, do Stephen Jay Gold, que a gente já recomendou o livro dele aqui, um paleontólogo, e esse outro, Richard Lewontin, que ele fala que, eu não sei como é que traduzir, é uma coisa arquitetônica, da Catedral de São Marcos, e o Paradigma Pan-Luciano, uma crítica do programa adaptacionista, que eles falam, é um artigo, na verdade, bem inusual do ponto de vista científico, porque ele é meio retórico, assim, ele é meio bombástico, o Gold era meio assim, uma personalidade muito exuberante, assim, argumentava muito vivo, então o artigo parece um artigo meio panfletário, propagandístico, e não tanto com evidências, o que ele fala é o seguinte, a galera, hoje em dia, quer achar adaptação em tudo, e basta inventar uma historinha que seja plausível, que tenha começo, meio e fim, que faça sentido, que você vai achar que tudo é adaptação, então isso, por isso que ele fala que aparece o professor Pangloss, que é um personagem de um romance famoso, Cântido, que achava que a gente vivia no melhor dos mundos, e que tudo tinha uma função, ele falava assim, por exemplo, os narizes, os narizes foram feitos para segurar óculos, por isso que a gente tem óculos, então esse era o Dr. Pangloss, e a Catedral de São Marcos, ele fala assim, tem gente que acha que, sei lá, tinha tipo uns arcos, assim, isso que eu falei dos Spanders, não entendo bem, que as pessoas fizeram desenhinhos, aquilo ali, então parece que foi projetado para ter aqueles desenhinhos, ele fala, não tem nada disso, aquilo é um buraco que ficou por causa do estilo da construção, que acabou gerando, por causa do arco e tal, então ficou aquele buraco ali, o pessoal preencheu aquele buraco, obra de arte, então ele está falando assim, nem tudo é uma adaptação, tem coisas que são geradas como subprodutos, ou então que você cresceu de mais uma parte do corpo, tem que crescer a outra, aquela outra não é adaptação, uma compensação, o Dr. Pangloss, de certa forma, já tinha enxergado isso, falou assim, olha, tem coisa que não tem importância, mas a gente também não precisa enxergar adaptação em tudo, esse artigo gerou uma polêmica do caramba depois, tem gente que desceu a lenha nele, falou que é exagerado e tal, mas serviu para a gente lançar uma luz que a gente tem que ter hipóteses plausíveis, e que às vezes nem sempre a gente vai achar adaptação, tem gente que brinca, por exemplo, o queixo, o queixo é uma adaptação, o queixo não é uma adaptação, ele é uma junção da mandíbula, é só o final da mandíbula, não tem uma razão de ser do queixo, pegando um exemplo bem esbruxo, mas a gente tem que pensar nisso também, que nem tudo é adaptação. E tem também a hipótese neutra do Kimura, genética, de que alguns órgãos vieram de carona, vieram por acaso, existe também neutralidade adaptativa, então, isso já é para uma outra parte, o outro capítulo da história da evolução, que é o neodarvinismo, quando vem a parte, entra a parte da genética, e vários outros personagens, que é mais ou menos o que a gente sabe da genética hoje, vem do início do século XX, de várias pessoas, e um deles é o outro livro que a gente quer recomendar aqui, que é o Mair. O Mair também é um dos personagens da biologia, da evolução, com certeza, e que é muito produtivo, trabalhou até os cento e poucos anos, esse aí não tinha problema de aposentadoria, escreveu vários livros, e um ótimo divulgador, e participou da etapa aí do neodarvinismo, com certeza, lá no início do século XX, eu não me lembro qual foi o ano que ele publicou o da sistemática e a evolução lá, 30 e pouco, né? Não lembro também, não. Mas ele foi uma das... 48, talvez, não sei. É, mas foi por aí. Primeira metade do século XX, com certeza, né? E é um dos caras super importantes aí, e ele escreveu muito bem também, esse livro é uma das nossas recomendações aí. Não sei se vocês... Bom, se ninguém botou perguntas aí, vamos então, continuando, falando da próxima... comentar da próxima live. Se alguém quiser fazer algum comentário, ou perguntar alguma coisa pra gente, depois a gente... Oi? Eu fui procurar aqui o livro dele, da Sistema Ache, Origina das Espécies, em 1942. 42. Então, beleza. Legal. Então, a gente tem que ter feito as lives de 15 em 15 dias. Então, a próxima live cairia no final de julho, mas como a gente vai estar de férias, umas três, umas quatro, né? E aí a gente resolveu pular uma... uma... uma semaninha. Então, a gente vai voltar na primeira semana de agosto, né? Então, dia 4 de agosto, aí na terça-feira, mesmo horário, né? Quatro horas. A gente vai tentar ficar sempre com uma hora, né? É, uma hora. Uma hora e quatro minutos, né? Então, a gente tá tentando fazer a live mais ou menos com uma hora aí, pra não ficar muito cansativo pra todo mundo, né? Nem pra vocês, nem pra gente também. Beleza? Acho que a gente falou tudo. Acho que a gente já fez as recomendações, os dois livros e o artigo. Falamos da live, falamos do projeto de extensão, mas é legal. pode ser que as pessoas tenham pegada no meio. Vale a pena repetir aí, Roger, se você puder falar de novo do projeto, por favor. Depois eu quero fazer rapidinho um negócio sobre as versões, tá? Bom, então, eu tô vendo aí, a gente até esqueceu de dar... Boa tarde pro pessoal que deu, colocou o nome aí, Natúlio, Lourenço, Catarina, Bianca, Rainha, Madalena, Jéssica, e por não é esse que se identificaram aí. Tanto pra quem foi, teve alguma relação com a Unifal, quanto pra quem não foi, você pode se inscrever. Então, não tem restrição. Não é só pra alunos, porque você entra aí no... Nesse sistema que se chama CAEX, tem lá uma aba de inscrições. Se você não tá inscrito no sistema, você se inscreve rapidinho com os seus dados lá, né? Não tão rapidinho, né? Mas depois se inscreve no projeto como um todo. Aí eu efetivo a inscrição no projeto. Aí, em cada live que você for assistir, eu libero a inscrição alguns dias antes para aquela vídeo, essa videochamada aqui. E aí você se inscreve, por exemplo, lá do capítulo 6, você pode se inscrever. Se não deu tempo, tudo bem. Como eu falei, me manda o nome que eu inscrevo a posteriori, né? E coloca a pessoa lá naquele episódio do dia, porque aí facilita, depois a pessoa vai ter o certificado daquelas que ela recebeu. Só reforçando, eu coloquei meu e-mail lá em cima. Quem participou da live de hoje, manda pra mim, e também das anteriores, e do depoimento, quem puder, né? Que eu falei, mandar um áudio curtinho. E pra encerrar minha participação aqui, eu tinha falado na semana retrasada sobre a tradução que eu tava lendo, que eu achei inúmeros problemas. Achei que seria uma boa porque é um professor de filosofia da USP, mas eu continuei encontrando erros, erros de termos técnicos, termos mal traduzidos, expressões que ficam esquisitas. Esse capítulo não tá tão ruim quanto a anterior, mas pra uma obra tão importante como essa, assim, me dá um pouco de tristeza e achar que teria que ter uma curadoria melhor. Aí eu fui dar uma fuçada na internet pra dizer, vou comprar outro, né? Aí achei um outro que tinha uma... Não sei de que editor aqui é, não sei se é de ouro e tal, que tem um prefácio do Nélio Pisso, que é um professor que trata muitos anos sobre ensino de evolução. Então, ele prefacia, ou ele comenta a obra, e eu falei assim, ó, essa vai ser porreta, né? Aí comecei a ler nos comentários da Amazon. E aí tinha lá um cara que falou assim, olha, eu não estou a fazer isso, mas eu sou biólogo comentando, né? Então, como biólogo, eu digo que, igual, mesmo os comentários que eu fiz, trechos mal traduzidos, com expressões erradas, mudanças de sentido, eu falei assim, caraca, então, qual que é, né? E tem umas versões antigas que foram traduzidas até a década de 80, que talvez alguém ache algum cego por aí, e essas a gente tem que fugir mesmo, que tem algumas que foram plagiadas de uma tradução portuguesa, que por sua vez era mal feita, que ela foi traduzida do francês, então a gente tem milhões de versões, e para quem quer uma tradução boa da primeira edição, do que eu pesquisei por aí, parece que tem uma da editora Itatiaia, que dá para encontrar ainda, que eu vi comentários, e aí, quem sabe mais para frente é o pobre, que diz que é uma tradução cuidadosa e que parece que é bem feita, mas não sei, né? Eu agora só acredito vendo e comparando, lendo o PDF do original, que é de graça, né? O PDF original em inglês. Então é isso, gente, a gente tem que, infelizmente, assim, me deu até vontade um dia fazer um projeto de traduzir direito, isso que não é possível que a obra mais importante da biologia não tenha uma tradução decente, bem feita, comentada em português, né? Tipo, é o mais absurdo completo, né? Igual você achar que, sei lá, um cara não tem uma boa tradução do Adam Smith para o pessoal de economia, que também é impensável, ou do capital, né? Então, faz o menor sentido, né, a biologia? Menor sentido. Isso aí. Mais algum comentário, gente? Não? Bom, galera, vamos despedindo aí. Mais uma vez, obrigado aí quem assistiu. Vamos reforçar que vamos liberar os... Agora que a gente vai estar de férias, eu vou estar de férias, eu vou conseguir mais fácil fazer a liberação de toda a live que a gente... Até esse capítulo com o seu sexto. Então, acho que para o sétimo, talvez já tenha todos liberados, às vezes as pessoas não querem começar a ver pelo meio, não querem pegar no meio, ficam com preguiça, e aí alguém que quiser fazer a maratona aí vai poder fazer ficar mais fácil pelo menos dos seus capítulos. Beleza? Então, até a próxima live que vai ser... Lembrando, anotem aí, por favor, dia 4 do 8. Beleza, pessoal, obrigado, falou, até a próxima. Falou, moçada. Tchau, tchau, falou, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.